Música Como é que é pessoal? Sejam todos muito bem vindos ao KidLive Multiplayer Gameplay no Adventure Fair E a verdade isto ainda não é Momentum, ainda não é Apple League Porque realmente um de vocês lembraram que ainda não vos mostrei o Atlas Bonus George's Map Que é um mapa especialmente para quem comprou que neste momento tem o Season Pass Ou então para quem comprou uma edição especial do jogo sendo ela Digital Pro Atlas Pro ou Atlas Demented Edition Eu realmente comprei e ganhei este Atlas Bonus Map Que é um dos melhores mapas do Advanced Warfare na minha opinião Usar o HBR porque vai ser a próxima arma que eu vou fazer o Best Gun Setup Este mapa é literalmente um dos melhores mapas do Advanced Warfare Tenho mesmo muita pena Wow, não, enganei-me Tenho mesmo muita pena que vou Ok, tenho boa pena que este mapa não tenha sido um mapa default do Advanced Warfare Mas o que é que tem a ver? Ah, não sei porque eu acho que estava no ponto, mas não apareceu Ok, mas este mapa é literalmente um mapa Eixo Zander, vou-vos mostrar o máximo do mapa que eu posso Este mapa é mesmo brutal Espero não é que isso seja como um FreeFog Daqui a uns tempos todos vocês já possam jogar neste mapa Mas reparem só, este mapa é bem brutal Agora está a começar a ser um bocado violado por Snipers Mas temos esta parte aqui de cima Temos uma parte underground desde baixo até aquele prédio Este mapa tem bem ruas de exploração Vou até aqui apanhar esta C Se este gajo não me matar Podemos ir por baixo deste túnel Se outra vez ninguém me quiser matar Mas vamos ver se consigo apanhar aqui a C Ah E este mapa está numa boa nos play disso Como vocês devem ter visto se for um jogar infect Aparece lá este mapa Vou tentar dar o meu melhor E vou-me mandar o meu melhor Porque este mapa é mesmo Bueda brutal Bora lá teammates agora sim Conseguimos apanhar a C Este mapa é grande Mas acredito que a ação é tão rápida Ok, as minhas bolas estão a falhar como vocês viram Mas isto não é desculpa para nós Como vocês já sabem Os Snipers estão a começar a ficar bem no canto do mapa Porque este mapa é bué grande Yep, ok Há partes do mapa que é verdade que não são usadas Como esta parte aqui Não é muito usada Mas para flancar certas vezes Dá bué da jeito Este vai falhar o salto E nós vamos matá-lo Está uma C Vamos ir para A Por acaso temos de ir para A Eu não queria arriscar muito isto aqui que vou fazer Eu vou subir lá para cima Vai ter o melhor ponto de vantagem É verdade vou-lhe usar as escadas Vou-lhe usar as escadas Alguém deve estar cá em cima Não, não está fixe Vamos aproveitar esta vantagem Em cima Para defender aqui um bocado esta zona Que eu não vou conseguir defender grande coisa Estamos quase no UAV não é? Yep Falta-me um gajo Pensei que eu adorei este UAV Eu vou fazer um vídeo a dizer-vos que Ah não Estão atrás de mim também Estão atrás de mim também Não, não, não Tem que ser assim É que o gajo está Oh oh quase double piece Desculpa aí teammates Ok Bora lá carrega rápido UAV Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh 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 This is not good This is not good Vamos lá Trocais um sistema É que eles também podem aparecer por cima Eu vou tentar agora Mostrar-vos esta parte do túnel Que é tudo Que é super épica Podemos ir para a parte da B Que é o que vou fazer Porque já estão indo para lá E eles não estão à espera Nada disso Porque este mapa tem que ser bem Muito bem estudado E como é o remake E como é o remake do pipeline Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Agora vou ficar um bocado confuso Não Não Eu não sabia bem aquela parte Ah Mas portanto basicamente Podemos ir por aqui E vamos da outra vez Daquela parte ali da C Que é o que eu vou fazer Mas pode estar sempre aqui Alguém em baixo Que já pode olhar uma entrada E não sabe Portanto pode acontecer Eu vou para a B Vamos para a B Como podem ver Mas esta parte Este mapa é simplesmente Lindo, lindo, lindo Estamos bem Mas mal Eu queria ter feito isto Percebem Queria tê-los flancado Bolas Eu agora vou para a A Eu vi para Erregue rápido Esta A é um É literalmente uma coisa horrível Está ali uma Sentry Gun Vou dizer porque este gajo Estou com certeza que ele está aqui ainda Bom Nem vale a pena arriscar Estou desligando Está ai Vai para a primeira parte Eu vou estar lá para cima Ou não Está aqui um gajo em baixo Não Nós vamos conselhar a levantar isto só Não se preocupem Eu vou ter o meu Warbird Porque vocês vão ver Que esta É uma das melhores skills Switches do Advanced Warfare Bravo Claro Se eu estivesse atrás um do outro Eu teria conseguido Não é? Mas assim Estão atrás de mim também Ah Não consegui Esta é a primeira parte Vou mostrar assim como é que é o mapa Assim acho que para vocês conseguirem ter uma ideia Há uma field order deste mapa Vamos aos termos do Ghost Em Casual Guns Estão lá em cima Na parte da Da barragem Podemos mandar ganhos de tiros cá para baixo do mapa Se usaram Orbital Card Package Podem ganhar isto Mas não Não vou ganhar Porque eu não tenho a Setup Não tenho a Orbital Card Package Tenho grande a Setup Strix Que é o meu favorito Eu vou ver um vídeo brevemente Que vocês vão gostar de uma série Que é uma das melhores séries deste canal E vai voltar graças a este Setup Strix Portanto Vocês vão ver Se porém já tiverem um número a seguir no Facebook Já sabem porque eu já lá pus Portanto Ah É sempre aqui Há sempre este confronto inicial na minha opinião U U U Perfeito Perfeito Ok Isto foi a ZAR What? Uma VIF funciona com o System Hack? Veram que conseguiu o Ray Gun? Desde quando é que o Desde quando é que o AV funciona Vamos fazer isto assim porque o gajo não está What? NÃO Oh Goddank Temos que pensar que é uma parte bastante popular Bora lá HBR tu consegues porque é que te fizeram os damage Porque é que te fizeram o patch Ok temos que ir por aqui Matar este gajo Vamos apanhar aquele jogador lá em cima Olha lá Bombing Run passa Não vejo ninguém Boa Boas kills Elas estão a ter AC Elas estão a ter AC Elas estão a ter AC Nós vamos esperar Vamos esperar Vamos esperar Bora lá Ai nossa Elas tem UAV Não é problema Não é problema para nós Podem vir por trás de mim agora Os gajos Cadê uma Sentry Uma Sentry Gun Estás morto Estamos quase no UAV outra vez Eu vou conseguir as minhas streaks todas Estes mape Estes mape é um dos melhores do Advanced Warfare Sem duvida Pessoal Façam comprar a Season Pass Venham a jogar para o Bomberna's Police de vez em quando De vez em quando há pessoal Outras vezes não Portanto Vejam isso Não consegui matar aquele de certeza Não vou arriscar essas mortes Não vou arriscar essas mortes Não vou arriscar essas mortes Eu quero ir para aqui para cima Mas não dá Está ali pessoal O que? O que? É que o gajo está que eu não O que eu falo está para trás Se chama UAV Come on teammates ajudem Boa 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 teammates Está atrás de nós Bora 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 Tem que ir lá para cima Faz mal eles estão todos ali Eles vão subir Eles vão tentar saltar cá para cima Bora Há um gajo lá em baixo ainda Vai é bem Bruno Mas aguentar-te Tenta botar aquele gajo lá em cima Que ele vai aparecer Vai lá vai lá vai lá aparece Yes Yes Making the place Está ali um gajo lá no fundo Making some big place Este Warbird com extended time É um monstro pessoal Acreditem Confiem em mim Vão por mim Tenta botar aquele gajo ali Não é um sniper Nãããããããããã Este mapa está começando a ficar bem vilado para snipers Como já vos disse Uhuhu Get destroyed son Warbird primeiro é um monstro Com extended time Uh oh uhoh Uh oh uh oh Agora vamos dar-lhes a volta aqui por baixo Adoro este mapa Estamos a quantos? 26 de 8 Morremos um bocado no início. Estava-os a explicar mais ou menos o mapa. Vou-te a apanhá-los agora aqui na C. Wow, duas Sentry Guns aqui. Está um gajo ali. Ok, não vou apenar por aqui pessoal. Oqui? Juro-vos, não o vi. Peço imensas desculpas por esta morte. Não faças isso, seu estúpido. Ok, adorei este UAV. Não anda melhor que este UAV. Oh oh. Como uma capa. Ok, explica tudo. Acredito, explica-me tudo. O que? Está-se entregar? O gajo está aqui. Oh, não! Não! Último tiro do caraças, putz. Último tiro, está no gajo. Capture kills, let's go! Olha lá, vai lá. Neutra. É só o que eu quero. É mesmo só o que eu quero, é mesmo neutra. O gajo vai aparecer outra vez, filho da mãe. Vamos aqui para a B pessoal. Ah não, quero a B. Oh não, já foi. Não vou conseguir... Ohhhh. Ohhhh. As minhas mamas. Olha os gajos parar-me. O gajo está a tentar-te matar. Eu vou apanhar esta B. Consegui o meu UAV. Vou matar mais uns gajos. Os gajos putz. Está aqui um atrás. Isto foi um visto rápido. Portanto, para vos dizer que a minha próxima B.S. ganhecerá vai ser para esta B.B.E. Tive um gameplay extraordinário. Para quem me segue no Facebook. Já sabe, podem ver na descrição. Nos comentários do YouTube. Para o resto do pessoal saber. 36 de 11. Este mapa para mim é um dos melhores melhores do Advance Orphare. Hei de variar nas lives para trazer-vos também este mapa. Porque este mapa para mim é excelente. Para quem não sabe está no Bonus Playlist. Se vocês comprarem o Season Pass. Recebem este mapa. Recebem Marmon. Ou mesmo mais. Já sabem. Tenho este vídeo no meu canal. Mas se quiser eu ponho um link na descrição. Para vocês saberem os privilégios de comprarem o Season Pass. Para mim Warbird é grande. Portanto. E aqui chupa de outro chapa ao Natal. Já sabem. Dia 24 de dezembro. Fazer um vídeo a abrir minhas Supply Drops todas. Conseguimos um QD de quantos? 3.27. Granda Gameplay. Eu adoro este mapa. É um mapa favorito do Advance Orphare. Portanto pessoal. Se gostarem deste vídeo. Dê um like. Adicionem os favoritos. Subscrevam-me no Advance Orphare. E eu irei ver-vos no próximo vídeo. Peace. Adios. Beijinhos.